Bem-vindos ao Guia de Aventura do Talking Hank. Eu sou o Hank e hoje vou ensinar a todos vocês como tomar um banho de sol. Temos que achar um lugar perfeito, como esse aqui. Eu só preciso tirar essas conchas para poder ter um lugar macio para relaxar. Uau! Eu quase joguei esse ovo fora. O que você estava fazendo sozinho na areia? Não tem nenhum ninho por aqui. O banho de sol vai ter que esperar. Hoje, vamos ajudar esse ovo a encontrar a sua família. Guia de Aventura do Talking Hank. O que fazer com um ovo? Para levar esse ovo para casa, precisamos descobrir quem é você. Não quer falar, né? Bom, talvez eu possa te levar comigo e procurar a sua família. Oi, esse bebê é seu? Desculpe, não estou jogando pedra, papel e tesoura. Ovos? Mas o tamanho e formato são diferentes. Um elefante? Será possível? Impossível. Impossível. Eu não encontro a família. Ah, ele parece tão decepcionado. Tá bom. De agora em diante, eu vou ser a família. Ovo, eu vou cuidar de você. Ufa. Muito bem, amigos. Se precisarem cuidar de um ovo, como eu faço? Faço uma casinha confortável para ele. Como... Um ninho de coco. Um ninho feito de coco. Ele irá proteger o ovo. Mas também tenho que manter ele aquecido. E aí, mantenho o ovo úmido até ele eclodir. Cansa não. Se está cuidando de um ovo, outra coisa importante é que você deve proteger ele de perigo. Perigo como o de macacos curiosos que bagunçam seu ninho. Ah! 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 Aprendi a lição. Para defender um ovo de macacos curiosos, sempre use banana. Bom, foi uma verdadeira aventura. Agora é hora do nosso amigo, Professor Meiuca, nos contar o que aprendemos. O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Ah! Oi, pessoal. Hoje nós aprendemos que diferentes tipos de animais botam diferentes tipos de ovos. E que alguns outros animais não botam ovo nenhum. Mas, por favor, não saia por aí pegando ovos. Isso não é nada bom pra eles. Eu queria saber de onde esse ovo veio. Espera. Tá eclodindo. Vamos, amigão. Eu queria poder te ajudar a sair do ovo, mas você tem que fazer isso sozinho. Nora, é uma tartaruga bebê. Foi muito especial ver isso. E agora ele pode achar a família tartaruga dele. O que fazer se você ficar perdido? Eu consegui. Eu não faço ideia de onde eu tô. Então é hora de usar as pistas da natureza pra voltar pra casa. Você sempre pode contar com a ajuda da natureza. Você só precisa saber pra qual direção você quer ir. As quatro principais direções são norte, leste, sul e oeste. Quer nunca se esquecer disso? Mamão com açúcar. Nunca lambisque sabores de ontem. Viu? Se falar assim, vai te ajudar a se lembrar. Isso meio que gruta. Não sabe onde está? Escute a natureza. Pois pra casa ela vai te guiar. Nunca lambisque sabores de ontem. Nunca lambisque sabores de ontem. Nunca! Pra encontrar o norte, procure por musgo crescendo ao lado das árvores. O musgo cresce melhor quando há menos luz e mais umidade. Musgo é o caminho para o norte. Nunca lambisque sabores de ontem. Sabores de... Pra encontrar o sul, olhe pra cima. As árvores recebem mais luz do sul. Então seus galhos costumam ser mais grossos. Árvores são segredo. Para o sul. Nunca lambisque sabores de ontem. Nunca lambisque sabores de ontem. É! Oh, oh. Está muito escuro pra voltar pra casa usando musgo, árvores ou sol. Eu não queria estar aqui no escuro. Mas é a oportunidade perfeita pra navegar usando as estrelas. Minha casa na árvore fica ao norte. Então eu só preciso procurar pela estrela do norte. Uma estrela brilhante que é parte da constelação Ursa Menor. A constelação é um grupo de estrelas em que... Se você ligar com as linhas imaginárias, elas formam uma imagem no céu noturno. Ah! Preciso ver melhor o céu. Pronto. Vamos ver as estrelas agora. O céu está muito distante pra eu me aproximar dele. O que me deu na cabeça? Será que eu estou perdido pra sempre? O que é que eu vou fazer agora? Ah! Olha o meu acampamento! Eu sabia que podia encontrar. Uh! Agora pra nos mostrar o que aprendemos na nossa aventura na selva, aqui está nosso amigo o professor Meiuca. O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Olá, Hank! Hoje nós aprendemos como encontrar o caminho pra casa. Nós aprendemos que você pode encontrar o norte encontrando musgo nos troncos das árvores e o sul encontrando o lado da árvore com mais folhas. Você também pode encontrar o norte encontrando a estrela do norte. E lembre-se de que pra ter uma visão melhor de onde está, é só subir até o lugar mais alto. Obrigado, Meiuca. Mas tem uma coisa que eu ainda quero saber. É verdade que nunca devemos lambiscar sabores de ontem? Não! Como capturar um monstro Se vou pegar um monstro, preciso pensar em como fazer uma armadilha. Eu inventei isso. Ficou bom. Mas talvez a natureza me inspire a inventar algo melhor. As aranhas usam teias pra capturar os insetos. As plantas carnívoras usam suas folhas pra prender a comida. Tem um peixe que usa uma isca na cabeça pra atrair os animais. Agora eu vou juntar todas essas ideias na minha armadilha. Pronto! E... Não ficou ruim. Eu tô usando a pipoca como isca. Ela vai fazer barulho quando o monstro morder. Agora eu só tenho que esperar. Eu não acredito que peguei o monstro. Muito bem. É hora de levantar a caixa. Não dá. Eu tô com medo. Henrique, você é forte, esperto e é um cara bem legal. Você consegue. Mantra é uma frase que você repete e que te ajuda a se concentrar. Esse é o meu mantra. Eu não tenho medo do medo. Eu não tenho medo do medo. Vou tentar respirar fundo pra me acalmar. Eu encho a minha barriga de ar. E solto. De novo encho a barriga de ar. E solto. Pegamos o nosso monstro. Mas ele não era bem um monstro. Acho que o professor Mayuka vai saber explicar tudo o que aconteceu. O Mayuka vai nos dizer o que aprendemos. Oi, amigos. Hoje aprendemos como alguns animais usam armadilhas pra pegar alimento. Também aprendemos que respirar fundo é um ótimo jeito de se acalmar e se concentrar. E o mais importante, aprendemos que algumas coisas não são tão assustadoras quanto parecem. Não é verdade. Às vezes o que você pensa ser um monstro terrível pode acabar sendo um novo amigo. Guia de aventura do Tolkien Hank. Vida na ilha. Como se aproximar de animais. Pra achar um animal selvagem, a gente pode procurar seus rastros. Isso são pegadas de animais. Animais diferentes têm pegadas de formatos diferentes. Olha, graças a essa poça de lama, esses rastros estão fáceis de seguir. Preciso ficar atento. Quer saber? Eu não preciso encontrar todos os animais, não. Tem outro jeito de achar um animal além de pegadas. Podemos também chamá-los de... Curu-cu-cá. Ah, eu acho que eu não sei chamar direito. Eita! Eu achei um elefante. Mas eu quero chegar ainda mais perto dele. Oi, eu sou o Hank. É um prazer por esse lado. Vou chegar mais perto sem barulho. Um presente deve ajudar. Oi, trouxe comida pra você. Tá interessado? Como você entrou aí? Deu tudo errado. Eu preciso chegar mais perto desse elefante. Oh, ele ficou amigo do ratinho. Que legal. Olha isso. Acho que eu já tô perto o bastante dos animais aqui, né? Hoje procuramos por animais. Agora pra nos falar o que aprendemos, temos nosso amigo, o Professor Meiuca. O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Hoje aprendemos que você pode descobrir se tem animais por perto procurando seus rastros. E aprendemos a não dar comida para animais selvagens, a não ser que você seja um especialista de verdade em animais selvagens. E mesmo assim pode ser complicado. Isso. E lembrem-se, se você tentar chegar perto de um animal selvagem, você pode assustá-lo. Ou até mesmo correr perigo. Animais selvagens devem ser observados de uma distância segura. Sim. Por sorte, eu tenho uma câmera com zoom. E isso é o mais perto que eu preciso chegar de um animal selvagem. Ei! Minha câmera! Como fazer cocô fora de casa? Primeiro, cavamos um buraco. Mas não na trilha. Vamos achar um lugar escondido. Esse lugar pode ser muito movimentado. Vamos encontrar outro. Esse lugar é muito perto da água fresca. Não queremos aquilo na água em que alguém pode acabar bebendo. Esse lugar parece bom. Hora de cavar. Ufa! Pronto. Agora nós só precisamos enchê-lo. Não se preocupe. Eu usei lama para fazer cocô falso. Ele está meio grudento. Anda! Estamos quase lá. Só mais uma coisinha. É importante cobrir o buraco para esconder o cheiro. Vou deixar como se ninguém tivesse estado aqui. Agora você sabe como se aliviar na natureza. Ah, cara. É óbvio que o elefante não segue o guia de aventura do Talking Hank. Talvez eu possa ensiná-lo. Ufa! Eu cavei um grande buraco para o banheiro do elefante. Como o nosso, só que maior. Aqui, elefante. Está vendo o que é isso? É um buraco que você pode usar. Assim não vai precisar fazer na trilha. Se eu seguir o elefante com esse troninho sobre rodas, uma hora ele vai entender para que serve. Vamos, elefante. É só se virar e, sabe, fazer o seu negócio. Eu tive problemas com o troninho hoje. Agora, para nos contar o que aprendemos, nosso amigo, o Professor Meyuka. O Meyuka vai nos dizer o que aprendemos. Oi, pessoal. Hoje nós aprendemos que se você for fazer o número dois na natureza, precisa encontrar um lugar escondido para cavar um buraco. E depois de terminar, enterre cuidadosamente a sua obra. Também aprendemos que o elefante não faz isso. A maioria dos animais não usa os troninhos comuns. Isso porque alguns animais usam o cheiro do seu cocô para demarcar o território. O cocô animal também pode ser usado para construir ninhos e ajudar as sementes de plantas a crescer. Uau! Então o cocô é útil para muitas coisas, que nem o troninho sobre rodas. Ele não serve apenas para treinar o elefante, mas também serve como um barco divertido. Como encontrar comida? Bom, meu banquete foi comido. Eu estou começando a desconfiar que foi um macaco. Mas quer saber? Isso foi bom, porque me deu uma ideia ainda melhor para esse episódio. Eu vou mostrar a vocês como encontrar comidas em uma ilha. Ilhas tropicais são cheias de comidas deliciosas para comer. Vamos ver o que encontramos. Bananas? É pitaia. Maçãs. Algas marinhas. Mangas. Mangas. Frutinhas misteriosas. Tá bom. Eu não comecei muito bem, mas finalmente achei a comida perfeita. Os cocos. Eles são muito fáceis de achar também. Eles caem do topo das suas árvores. Viram? Enfim, agora é só quebrar a casca e aproveitar o fruto saboroso e a refrescante água que tem dentro dele. Ah, cara. Bom, pelo menos os peixes vão comê-lo. Eu achei comida na ilha, mas não consegui comê-la. Pois bem, professor Meiuca, o que aprendemos hoje? O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Hoje nós descobrimos que a natureza nos dá muitas coisas deliciosas para comer. Mas que cocos são muito duros de se abrir. E que você nunca deve comer frutinhas misteriosas. Você tem razão. Ah, o que você quer, macaco? Eu não tenho mais comida. Espera, o quê? Vocês prepararam um banquete? Uau! Isso serve para mostrar que às vezes o melhor jeito de achar comida é contar com seus amigos. Como fazer uma fogueira. Muito bem. Para fazer uma fogueira, você precisa de mecha, graveto e combustível. Ou seja, coisa pequena, coisa média e coisa grande. Mechas são coisas pequenas que acendem o fogo, como grama seca ou raspa de madeira. Muito bem. Isso parece bom. Eu fiz um bonequinho. Ei, Hank, não fica se distraindo. É mesmo? Será que já está bom de mechas? Gravetos são galhos de tamanho médio que vão ajudar o fogo a ganhar força. São bem fáceis de achar. Você só... Ai, não. São abelhas. Salve-se quem puder. Combustível é o pedaço de madeira grande que vai fazer sua fogueira queimar a noite toda. Você deve usar madeira seca que já caiu. Ah, como essa. Só preciso levá-la ao acampamento. Oh, oh. Beleza, deu certo. A gente tem os materiais. É hora de montar a fogueira. Eu encontrei um lugar seguro aqui na praia. Sua fogueira deve sempre ficar longe de árvores ou qualquer outra coisa que possa pegar fogo com ela. Bom, eu não quero fazer só uma pilha de madeira. Tem jeitos diferentes de fazer uma fogueira. Todas elas têm uma forma forte e deixam o ar entrar. é isso que mantém o fogo aceso. Eu acho que vou construir nessa aqui. Nós fizemos uma bela fogueira. Agora quem vai dizer o que aprendemos vai ser nosso amigo Professor Meiuca. O Meiuca vai nos dizer o que aprendemos. Olá, pessoal. Hoje aprendemos que você precisa de mecha, gravetos e combustível pra fazer uma fogueira. Também aprendemos como nós podemos organizar a lenha. E aprendemos dicas de segurança importantes como só faço uma fogueira num lugar aberto. Agora, como tá ainda essa fogueira aí? Bom, eu esqueci de trazer alguma coisa pra acender. Talvez em outro episódio eu possa acender uma fogueira. Mas quer saber? Mesmo se está acesa, ainda é divertido dividir uma fogueira com um amigo.